E aí galerinha do youtube, estamos aqui para mais um vídeo Esse vídeo aqui é sobre o balanceamento da minha classe Primeiro eu vou falar sobre ela, pra fazer um vídeo aqui rápido Porque eu acho importante isso Depois eu vou fazer um balanceamento geral sobre as outras classes, o que eu achei Mas primeiro, pra fazer um vídeo rápido aqui, pra postar logo Eu vou fazer sobre minha classe Eu já vi aqui o resultado, eu não gostei nada, nem um pouco Eles em geral não mexeram muito, mas numa única skill que eles mexeram Eles já mudaram totalmente a classe Eu vou explicar aqui nesse vídeo porque Olha, aqui nesse aqui eu não entendi muito bem o que eles fizeram Eles disseram que agora ela vai dar dano, talvez físico e mágico Ou talvez ela vai dar dano mágico ou físico pelo predominante Se for assim até aqui é boa, pra cacique físico Deixa eu ler, agora é o tipo de habilidade Pelo poder físico, lógico, poder predominante Poder mágico, predominante Então ela vai dar ou físico ou mágico, né? É bom pra cacique físico, vai ter mais uma habilidade física De todas as habilidades que cacique físico tem, vai ter mais uma Pra ver, eles bufaram o cacique físico com isso aqui Bufaram o cacique físico Olha, bufaram aqui também, agora dá sanguinamento Isso aqui Isso aqui, né? Faram um pouquinho de nada, não fez nenhuma diferença Isso aqui eu não entendi Essa mudança aqui, a aplicabilidade A habilidade será aplicada em uma área ao redor do alvo especificado Anteriormente, aplicava em uma área especificada Talvez seja que nem o circula, né? Só que a diferença é que essa skill aqui, ela não funciona direito Quando você joga ela, ela não pega Muitas vezes ela não funciona Você joga em cima do cara E não pega no cara Sem resistir, sem nada Simplesmente não pega Então essa habilidade aqui Muito bugada Espero que eles consertem isso Nesse nerf aqui E ó Estão reclamando demais da cura do cacique Bufaram a cura do cacique Só que isso aqui não adianta de nada, né? Porque eu vou explicar aqui Que nerfaram Esse aqui, ó Agora não depende mais Do tipo de arma Mas sim de ter mais dano mágico Mais dano físico Pra ser speed ou penetração Esse aqui fodeu o cacique híbrido Que usa a lança, né? Porque os cacique híbrido Que usa a lança Eles queriam ter dano mágico, né? Eles queriam ter a penetração da arma A penetração da skill E não o speed Bem, esse aqui sobre o olho da águia Foi uma mudança aqui que fizeram Não acho que vai fazer tanta diferença assim Talvez não no PvE, mas no PvP Um pouquinho, né? Porque agora o dano que ela dá Não para os players Mas eu também não acho uma mudança muito grande Agora ela não dá dano instantânea Ela dá dano periódico, né? Pode até ser bom Até mesmo no PvP, né? E ela não dá mais bloqueio O bloqueio não funciona mais com ela Essa habilidade aqui Auxílio dos clãs Eu ocupava ela um pouquinho 3 barra 4 Eu acho que vou ocupar mais ainda agora E ela Quando você pegava o buff que ela dá Ela não acumulava mais os outros buffs Para Para ativar de novo Esse atributo Por exemplo Ela dava defesa Crítico e penetração Quando ela pegava um desses atributos Ela não acumulava mais Para pegar esse mesmo atributo Quando ela estava com penetração Ela não acumulava mais Stacks para pegar a penetração Agora aqui ela vai ficar ativando mais Isso aqui é bom Para o PvE, né? Claro, né? Essa habilidade aqui, pessoal Vê só o que eles fizeram Ela agora não é mais mágica Ela é física Ela já era inútil Porque ela dá pouco dano Agora continua sendo inútil Porque não aumentaram o dano dela Para físico Se bem que físico tem muito dano, né? Físico paga 2k de dano Então talvez ela seja boa para físico Se ela for boa para físico Aí físico, pô Ele ganhou Sopro dos espíritos E esse aqui Tem mais 2 skills físico, pô Físico agora está sendo muito bufado aqui Depois da Mati Eles nerfaram um pouco aqui Diminuíram o tempo Esse aqui não foi uma mudança grande, não Mas olha a mudança aqui Que vocês já estão vendo aqui Que significativo Foi aqui, ó Eles falaram pela metade o couro Meu filho Vocês querem matar a classe, hein? Porque o destaque aí da classe Era isso aqui E olha só esse caso Bem, eu vou explicar aqui Basicamente Bem, pessoal Basicamente aqui Essa skill aqui não existe mais Essa aqui é uma das skills principais da classe Porque Essa classe aqui era O especial dela era Ela dá dano e ao mesmo tempo tancar Por quê? Porque ela não dá tanto dano assim Quanto outras classes que existem Nem dano em área Nem dano explosivo focado Por exemplo Bruxo dá o mesmo dano em área E dá o Mais dano focado Então Foram tirar essa habilidade aqui Basicamente o cacique não vai poder mais No PVE Sair tancando E dando dano Antes das outras classes Bem, e também não vai poder Tancar coisas simples Como o tech Cacique agora duvido muito Que tanque ao tech Sem essa habilidade aqui A não ser que ele seja Tenha muito ampliado Não sei o que Mas Pô, pra tancar o tech Amplificar muito Pô, aí Isso é um absurdo Pô Isso é um absurdo E ainda mais Pro PVP Isso aqui piorou ainda mais Pro PVP Porque cacique mágico Vai estar inútil Porque o cacique mágico Que ele fazia Usava couro E se curava Dava pouco dano Usava couro e se curava Dava pouco dano Agora como ele não tem Mais couro Pô, ele simplesmente vai morrer fácil 20% não é nada Meu filho Acabou com a classe No PVP Quer dizer, no PVP Acabou com a classe no PVP Classe cacique mágico Porque o cacique físico Que vocês viram Ele ganhou 2 skills nova Agora ele está full buffado O cacique físico Reclamava do cacique físico Que ele matava Não sei o que Que ele era resistente Pô, agora Buffou mais ainda Porque o cacique físico Que ele tinha Usava um set mágico E arma física E acessório físico E ele se curava E dava dano O couro Era uma das coisas Que ele usava Só que Porra Ele ainda vai continuar Dando muito dano Se curando E é isso Ainda vai existir O cacique físico O PVP Só que cacique mágico Já era E no PVE Agora bruxo é melhor Porque já que cacique Não pode Sair na frente Ele tem que ir Junto com o bruxo E se bruxo Dá mais dano Que cacique Pô, cacique é pior Que bruxo Então cacique agora É meio ruim Para a PVE Também Ou seja Up em bruxo Não o PVE cacique E se o cacique for fraco O PVE bruxo é igual Cacique Que ele Eu ainda não vi do mago Acho que provavelmente Fizeram a mesma coisa com ele Mas isso aqui Não utilizou esse talento Para o mago e para o cacique Porque 20% por segundo É muito 20% é muito Essas aqui Elas já Falhavam resistir Mesmo com 10% Com 20% E não utilizou totalmente Esse talento aqui Não sei nem se vão usar Para o GVG Mas para o PVP Eu nem vou mais PVP Na verdade Eu nem vou mais na arena Vou fechar só os acessórios GZ E pronto Vou abandonar a arena De novo Porque minha classe Cacique mágico Está inutilizável Eu não vou mudar para físico Só porque ele está assim Eu gosto da minha classe Então pronto Vou abandonar a arena Vou dar um Estar na pré-store E foda-se E esse aqui Eu não entendi muito bem O que fizeram Tem que ver Sair aí o teste serve Para ver Bem pessoal Esse foi o vídeo Nerfaram minha classe aqui Nerfaram um couro Principalmente Eu acho que Para o GVG Assim não vão O cacique mágico Ainda não é inútil Porque ele ainda tem O resistir Ele ainda dá dano em área Mas eu não sei Se ainda vão para couro Na build GVG Para o PVP Não serve mais O cacique mágico Já era ruim Não tinha stun Não dava dano Só se curava Dava suporte Não sei o que Agora nem isso mais Nem isso mais Cacique mágico Para o PVP Já era Cacique físico Continua a mesma coisa Esse foi o vídeo E até a próxima